Não é o que você está fazendo agora. Não é o que você está fazendo. É um maluco! O que? O meu... é o Házuki. Házuki? Então, por que você está fazendo? Não é que você está me desculpando. Não é que você está me desculpando. Não é muito importante. Você está fazendo, irmão. Falei! Se você não vai ganhar, se você não vai ganhar. Deixe-me. O que é que você quer? Você não vai ganhar agora. Você não vai ganhar dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro! O que? Omi, você está com o Hazuki? Hazuki? Então, o que foi? Você não vai gritar. Você não vai ganhar dinheiro. Ah 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 Mas já gare Não me tem janeiro E aí Já ia da na Ah! O que é isso? Que isso? É... 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 O que é isso? Um... Eu quero falar um pouco. É... O que é? O que é isso? O que é que você conhece? Ah... Sim! Se você ir para o caminho, tem uma porta. Você pode ir para o lado direito. Você pode ir para o lado direito. Sim! Então... Eu vou fazer isso. Eu vou fazer um pouco mais importante. Vamos ver. Ele vai ser uma nova! A história memória! ... Ele vai ser a sua culpa. Eu sou a primeira memória. Com licença. Sim. Onde está o 8º? Não é ruim, mas agora estou急ando. Você pode ver o chão do chão do chão? Chão do chão... Onde está o chão? Onde está o chão? Onde está o chão? Tá. Está fechado. Está fechado. Com licença. Você tem alguma coisa? Ah, não. Um pouco. Por esse tempo, você não pode ser fechado para os inimigos. Se você não tiver, pegue a tirar. Vamos lá. 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 Se você não tem nada, se você quiser. . 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 Deixar-se é descoberto. Vá para fora! Tchau, tchau. 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 Tchau.